Visões de vida, é a moda pra tocar Violeiro, o CMM, tributo ao goiano Da dupla goiano e paranaense Sonhando em vencer na vida Pra isso o menino estudava Mesmo na chuva ou no frio No colégio não faltava Vidrado pela medicina Isso ele mesmo afirmava Nunca brigou na escola Também palavrões não falavam Mas no alto de um terraço O filho de um ricaço Desse menino zombava De humilhações absurdas O seu pai presenciava Nas atitudes do filho Ele até se gargalhava Consequência do destino Também não se preocupava E o menino após adulto Formou e muitos festejavam E o ricaço da formatura Mostrando a falta de cultura No momento dali se ausentava Em seu trabalho de médico Muito ele se destacava Em qualquer lugar que estivesse Todos lhe abraçavam Enquanto pra aquele ricaço O destino transformava A cento e oitenta por hora Pai e filho capotavam Socorridos foram tão mal Levados para o justo hospital Levados para o justo hospital Que o próprio doutor trabalhava Pra cuidar dos pacientes Muito pronto ele estava Só através de aparelhos E o ricaço respirava Não tinha voz pra falar Somente o doutor enxergava Com as lágrimas nos olhos Ele não acreditava Que o menino mal trapilho Que pareciam andar e Sua vida lhe salvava Quando receberam alta Pai e filho se emocionavam Abraçados com o médico Chorando se ajoelhavam Com pedidos e desculpas Eles se reconciliavam Pois a vida por um fio Nas mãos de o doutor passava Doutor Deus lhe amei, sonhe Sei que erramos, nos perdoe São lições que a gente precisava Aô, moda bacana demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau